Depois de um jogo afastado, ele voltou. E com que cartaz? O cara é sinistro, meu. Mas eu acho que ele junto com o nosso grupo fica bastante forte. Uma força colocada em xeque pela pressão inicial da portuguesa. Para um time que precisa fugir do rebaixamento, é um pecado atrás do outro. Era para nós ter feito os gols. Pecamos, acabamos tomando. Primeiro, o Fluminense melhora. Depois, Romário começa a justificar as expectativas. Ele sofre pênalti de Bosco. E adivinha o que acontece? 1 a 0. Beto é um dos bons coadjuvantes da noite. O outro é Rony, que faz uma bonita tabela com Romário, até receber e ser derrubado, também pelo goleiro. Mais um pênalti. Quer tentar adivinhar de novo? Outra vez, Romário. 14 gols no campeonato. O Fluminense termina esta rodada em oitavo lugar, entre os que estariam classificados. A gente tem que fazer o dever de casa. Não acabou ainda, mas se confirmar, a equipe está de parabéns. Missão cumprida. Romário sai mais uma vez em silêncio. Deixa o grito para os tricolores. O 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 Obrigado.